Música Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários, que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com meu código especial treta e receba um bônus. Enquanto isso... O Monark está novamente nos trending topics do Twitter depois de revelar que sofreu um golpe nos Estados Unidos ao comprar um carro usado. Ele conta que pagou super caro no veículo, mas o carro já começou a dar vários problemas nos primeiros dias de uso. Indignado, o Monark disse que deve ter sido amaldiçoado, pois nada tem dado certo na vida dele. Olha só! Estou me sentindo meio otário, galera, agora, porque o carro começou a dar um monte de problemas. Fui comprar um carro usado, meu. Não sei por que eu fiz isso. Eu devia ter comprado um novo. Paguei caro pra cacete nesse carro. E aparentemente ele está com vários problemas. Olha só! Estava falando que está com um break, problema, um monte de... Isso aqui não estava dando antes no carro. E agora está dando um monte de coisa. Será que os caras me venderam um carro quebrado, meu? Por isso que tem essa história de vendedor de carro não ser confiável, né, cara? Será que eles me deram um carro com tecnologia fodida? Ele está andando, ele está funcionando. Mas está dizendo que tem um monte de problema, mas não sei que porra de problema é esse. Talvez eu tenha que levar lá. Por que as coisas não podem só dar certas na minha vida? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu devo estar amaldiçoado, velho. Porque... Tudo que pode dar errado, dá errado pra mim. É impressionante, cara. Impressionante. Graças a Deus vocês estão me ajudando aí. Participando do vlog, né? Inclusive pode deixar nos comentários aí sugestões. Nos comentários a história virou motivo de piada. E os internautas não perdoaram. Veja só alguns tweets. Os vendedores estavam só esperando um trouxa pra vender o carro mais bichado da loja. Daí apareceu o Monark e pensaram. Vamos vender aquele que tá encalhado, cheio de zica, para esse maluco. Cansado de ser burro no Brasil, youtuber decide ser burro nos Estados Unidos. Clique e saiba mais. O cara nunca viu o episódio do pica-pau em que o Zeca Oruhu vendia carros usados e cados. E também a notícia! Neste fim de semana, a internet parou ao ficar sabendo que a apresentadora Ana Hickman havia registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica e lesão corporal contra o seu marido Alexandre Correia. Ana Hickman relatou aos policiais que Alexandre a colocou contra a parede e a ameaçou a agredi-la com uma cabeçada. E quando ela tentou fugir, ele empurrou uma porta de correr em cima do seu braço. O filho do casal, Alexandre, de 10 anos, estava presente quando a briga começou. Nas redes sociais, a apresentadora segue nos trending topics desde sábado, quando o caso foi noticiado pelo jornalista Léo Dias. Os internautas têm relembrado vários episódios em que Alexandre já foi agressivo com a apresentadora. Olha só, lembro que quando vi o trecho desse vídeo da Ana Hickman com o marido dela, eu percebi o quão tóxico era esse homem. Que Ana fique bem e que possa enxergar o relacionamento tóxico que ela vive. Vai, 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 caveira, vamos. Não, se você me chamar de caveira de novo, eu não falo mais com você. Tá bom, então por favor, Ana Hickman, vamos dar sequência às perguntas. E por que você está só olhando para a câmera e não olha para mim se eu estou fazendo a pergunta? Está de mal de mim, por acaso? Eu estou de você. Não, não, porque aqui não vai dar para ficar nesse vai e vem. Ou é aqui ou é aqui. É só você ficar de três quartos. Eu sei que você tem idade já, não se preocupa. Eu quero ver quando você estiver mentindo. Por isso que eu não estou olhando para mim antes. Vai, meu. É, você vai ver. Bom, primeira pergunta, quem manda para você, para o Alexandre, responde. Eu estou até agora, passada, desde o vídeo anterior. Ai, nossa, agora ficou valentão. Não, não é valentão, é óbvio, né? Vamos lá. Quem pergunta agora é, pesquisas. O que você diria para você mesmo há dez anos atrás? Isso é bonito para... Fizeram um vídeo com alguns momentos em que o marido da Ana Hickman foi agressivo com ela. Veja. Eu estou bem, se não estou bem. Amor, é para lá. Eu vou onde eu quero, gente. Eu vou falar a última vez que eu vou falar para você. Nunca mais. Não, nunca mais. Vamos brigar comigo aqui, primeira coisa. Não, eu não estou brigando. Ah, não? Você está o quê? Surtando? E por que parece que o seu cabelo está mais volumoso? E esse produto que a gente usou da Coletom, ele é muito incrível. Ele tem um negócio para poder tratar o cabelo incrível. Mas você gostou. Deve fazer com essa cara de quem gostou? Você está linda demais. Não, porque você pega uma cara de assustado. Não, vamos lá, vamos lá. Se eu saio de casa e volto com a Belimbo do Meimar, você vai falar o quê? Você vai falar o quê para você? Que tia, qual o quê? Então, brother. Eu sou a culpada por você esquecer as coisas. É, óbvio. É. Eu já, 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 já. A ideia da pizza da noite, a sugestão foi sua. Olha que bom. Acatamos. Olha que legal, positivo. Eu sou. O machão admitiu a agressão em redes sociais, mas tentou minimizar o que fez, apesar da apresentadora da Record ter ficado bastante machucada. Segue sendo um covarde. Palavras dele. De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com minha esposa. Situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como está sendo veiculado na imprensa. E que tudo será devidamente esclarecido em um momento oportuno. Aproveito também para pedir as minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servia a Ana como seu agente, com todo carinho, zelo e respeito. Como assim trato todas as sete mulheres que trabalham no meu escritório? Alguém acredita que ele nunca bateu nela antes? Em entrevista ao Wolf, Alexandre confessou que mentiu quando negou a agressão ao jornalista Léo Dias. Ele também afirmou que ainda não conversou com a mulher após o episódio e disse que quem vai decidir sobre a possibilidade de uma conversa e o futuro da vida do casal será a apresentadora. Aparentemente, Ana Hickman decidiu sim optar pelo divórcio, já que ontem apagou todas as fotos que tinha com Alexandre nas redes sociais e deixou de segui-la no Instagram. Hoje de manhã, a apresentadora postou uma foto com o filho e escreveu Minha força, minha motivação, o amor da minha vida. É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia. Além disso, menos de dois dias após as agressões, hoje pela manhã, Ana Hickman apresentou o programa Hoje em Dia. E no final da atração, ela revelou que ainda não está preparada para falar sobre o assunto, mas agradeceu o apoio dos fãs. O hate que Alexandre está sofrendo não é só na internet. O marido de Ana Hickman afirmou que hoje pela manhã foi hostilizado em uma padaria. Ele disse Isso é tudo pessoal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.